É uma coisa que você fala bastante, porque o cachorro quando ele sente a falta de poder, a lacuna de poder, ele se sente forçado a assumir, não é nem que ele assume, ele se sente forçado, é a natureza dele, e ele chegou pra mim assim, e aí pela primeira vez ele encontrou um líder mais forte que ele, eu era mais forte que ele, por quê? Porque eu bati nele, não, porque eu não dei carinho, não tentei conquistá-lo com, ai filhinho de quatro patas, não. Eu amecei ele com o pau? Não. Mas ele percebeu que eu não tinha medo dele, que ele tava preso, ele dependia de mim pra comer, pra beber, ele disse, ok, eu entendo o que é ser líder, e eu entendo o que é ser seguidor, porque o cachorro entende isso, ele nasce com isso embutido. Então eu fui líder, agora tu és um líder, digno de ser seguido, eu quero te seguir. E aí o momento que eu saio com ele na rua, ele é meu seguidor, ele não toma a iniciativa de, ah, vou avançar no cachorro, vou avançar na moto, não, tô com o Jairo. Se eu for perguntar alguma coisa pra ele, é que, ah, onde é que fica tal lugar? Não sei, fala o contrário. Você tá entendendo? Você tá entendendo? O cachorro tá comigo, eu não tô com o cachorro, eu levo ele pra passear. Mas entende? Esse é o comportamento, isso que me fascina, isso que me fascina. Sabe? Sem falar, sem gritar, sem nada, tu implodiu o animal, só apertando os botõezinhos certos, do comportamento animal, baseado no instinto animal, tu domina o cachorro. Agora imagina, se eu faço isso com um animal que é feroz, imagina pegar um filhotinho que vai chegar pra ti, é brincadeira de criança, é só fazer a coisa certa. É, com filhotinho, mas aí também, isso é que é difícil, é você, primeiro, respeitar o protocolo, protocolo, e depois é não deixar as visitas e as crianças avacalhar o negócio, né? Você tem que ser bem rigoroso e disciplinado com as pessoas, principalmente, né? Sim. Porque as visitas, imagina, as visitas vão chegar na minha casa, estragar a minha pessoa, depois elas vão embora. Eu sou assim com a alimentação da minha filha, eu virei um pitbull nessa coisa, assim, de as pessoas quererem dar doce pra ela antes dos dois anos, com celular e açúcar. Antes dos dois anos, ela não sabia nem o que era açúcar, ela achava, ela comia um brócolis achando aquela coisa ali uma delícia. Eu nem sabia. Gocinho. Esses alimentos ultrapalatáveis, né? Que o pessoal chama. Não, mas é verdade. Xarope de glucose, açúcar, açúcar invertido de não sei das quantas, nessa mistura de gordura vegetal hidrogenada com açúcar, com xarope de glicose, essas coisas que tem alimento ultraprocessado, dessas coisas que a gente, né? Que eu comia na minha infância, que é a ilusão da liberdade, né? Que você dá pra criança, assim, você... Ah, não, não, tá sendo um tirano, e aí, ao mesmo tempo, você dá um alimento que o cérebro humano não tá preparado pra se defender, você escraviza. Eu era uma criança que eu tinha a ilusão da liberdade, eu podia comer o que eu tinha vontade, tinha tudo no armário do corredor. Então, eu passei... Demorei anos pra domar esse monstro dessa falsa ilusão da liberdade, né? De que você... Que, na verdade, eu tava condicionando o meu cérebro ali a comer aquelas coisas, não por... É o contrário do livre-arbítrio, né? Você tá... A ilusão de dar liberdade pra criança, a criança, na verdade, não tá pronta ainda pra isso. É a mesma coisa com o celular. Não, tu não sabe o que é... O celular, ele é tão instintivo e responsivo, ele dá tanto prazer em clicar em todas as funcionalidades ali, que teve um especialista, o Eduardo Guedes, que era especialista em detox digital, e aí, eu fui participar de um programa de rádio do Léo Jaime, e aí, ele tava lá como convidado também, aí, eu vi o papo dele, falei, pô, esse cara é genial. E aí, levei ele pra dar entrevista pra minha mãe, depois a gente gravou uma entrevista junto também, e ele falou muito isso, que antes dos três anos de idade, não pode deixar a criança clicar nos aparelhos. Uma coisa é deixar a criança assistir o desenho, que já é quase uma hipnose, né? Você vê, ela fica ali... Sim, sim. Mas deixar clicar no botão, ela não tá madura o suficiente pra clicar e esperar a reação daquele clique. Então, a tendência dela é querer clicar em tudo e ver aquelas coisas... Tudo tá ali no celular pra chamar atenção, né? Uma disputa por atenção. Todos os aplicativos e todos dentro do YouTube, dentro do Instagram, tudo é muito responsivo e tal. Então, eu fui muito radical, assim, com essa coisa e eu tô vendo que eu vou ter que ser muito radical quando eu começar... Sim, porque, veja bem, a visita vem e estraga o teu trabalho, ela vai embora e tu fica com problema, né? É. E esse é um projeto familiar. É um cachorro que tu quer pra tua filha, pra conviver contigo num apartamento e vai durar 10, 12 anos. Então, por que as pessoas têm o direito de vir à minha casa e me impor algo e estragar o meu projeto, que é um projeto familiar? Eu não acho que as pessoas têm esse direito. Assim como eu não gosto que as pessoas toquem meus cães na rua, por exemplo. Eu não deixo as pessoas tocarem meus cães. Até porque eu quero... O que você fala com as pessoas? Porque as pessoas vão... Vem tocar, vai, fazer carinho. Bom, é que normalmente eu tô com um cachorro grande, né? Tipo assim, um cachorro... Então, a pessoa pergunta... Ah, que fofinho, esse... É. Morde, eu digo... Morde, eu digo... Morde, eu digo... Morde, eu digo, pode morder. Mas eu faço questão de ensinar... Isso é uma coisa muito importante, falando nisso, tá? A gente tem que criar essa cultura de ensinar as pessoas a não tocarem cães estranhos, tá? Especialmente crianças, né? Uma criança de forma inocente, uma criança como eu era, tu, que gostava de cães. A criança inocente, ela vê um cão, ela não tem maldade. Então, ela vai tocar um cachorro. E muitas agressões sérias ocorrem nesse momento. Então, eu quero ensinar as pessoas isso. Então, eu tava explicando pra uma pessoa. A pessoa veio tocar o cachorro. Queria tocar o cachorro, né? Mas é muito assim, né? Ah, pode dar um carinho. Não. Ah, mas ele é bravo. Eu digo, pode morder. Ah, e aí a pessoa já fica... Tipo assim... Ah, que cachorro. Antissocial. Que cachorro politicamente incorreto. Aí eu expliquei o seguinte. Pense bem. Se a senhora tá parada num ponto de ônibus, numa praça, e eu chegar perto e passar a mão no seu cabelo, e dizer assim, poxa, que cabelo bonito, sedoso. Qual é o chapuco que a senhora usa? A senhora vai se sentir extremamente desconfortada. Porque o estranho tá me invadindo, tocando o seu cabelo. Vai achar que eu sou louco, que eu sou tarado, que eu sou doente mental. Sei lá. Mil coisas vão passar na sua cabeça. Mas com certeza vai se sentir agredido. Então, se um estranho tocar no meu cachorro, e ele se sentir ameaçado, e responder de forma agressiva, pra mim vai ser natural. Vai ser muito natural. Porque ele não me conhece. Ele vai se sentir intimidado, ele pode responder de forma agressiva. E aí a culpa vai ser do cachorro. Ouviu esses pitbulls, né? Ou lá, viu esse doberman? Ouviu esses cães, não deveriam estar na rua? Não. O cachorro tá quieto aqui. Vamos respeitar o cachorro. Vamos respeitar a integridade do cachorro. A liberdade. Não vamos ser invasivos com o animal. Então, e da mesma forma, eu mantenho a distância das pessoas. Se eu tô andando numa calçada, e vem gente, eu vou com medo da rua. Eu afasto o meu cão. Não quero criar constrangimento. Eu não quero chegar aqui, sai da frete, que eu vou passar, comer o pitbull. Não, não. Eu atravesso a rua. Atravesso a rua. Eu quero me distanciar. Porque a pessoa já fica intimidada. Ela olha, ai meu Deus. Eu vou lá pro outro lado, sabe, pra dizer assim, pode ficar tranquilo, que eu não sou perigo. Uma questão de respeito, de convivência, né? A gente tem que ter essa noção, né? A gente tem que ter esse entendimento. Em tudo, né? Mas se tratando de cachorro, cachorro grande, especialmente, a gente tem que ter essa noção. Mas eu não deixo as pessoas tocarem o meu cão. E ensino. Na escola, eu tava fazendo uma filmagem em frente a uma escola, aí vieram as crianças, ah, tio, ô, tio, ah, eu te vi no canal. Ah, que legal. Ah, clicou lá, deu joinha. Você pode tocar no cachorro? Pode tocar no cachorro. Ah, eu explico, olha pessoal, você não pode tocar no cachorro. Imagina, estudantes, um grupo de estudantes. Eu já dei uma aulinha ali. Ah, legal. Ah, entendi, tio. Entendeu? Eu quero ensinar as pessoas, né? Eu gosto disso. Eu quero contribuir pra que se crie uma cultura interessante, inteligente, em relação à câncer.